Bem-vindo meus amigos ao canal Clube do ônibus antigo. Estarei passando para vocês um pouco da história da Expresso Itamaraty. O Expresso Itamaraty é uma empresa de transportes rodoviários e passageiros do Brasil. O Expresso Itamaraty começou a operar em 1951, quando o imigrante espanhol José Oger e seus filhos Afonso e Clóvis resolveram entrar para um negócio de transportes coletivos de passageiros. Primeiro, compraram as três jardineiras Ford F5, que faziam a linha São José do Rio Preto a Novo Horizonte, na região noroeste do estado de São Paulo. Nascia a empresa Oger e Filhos, que em 1960 alterou sua razão social para a atual. Aos poucos, a empresa foi adquirindo novos veículos e novas linhas. Em 1968, foi incorporada a aviação Tamoio. Em 1971, Itamaraty aumentou ainda mais a sua frota e o número de localidades atendidas com a aquisição das linhas e dos veículos da aviação aprazível paulista, a VAP. Ainda na primeira metade dos anos 70, Itamaraty assinalou outra página importante na sua história. Em 1973, pela primeira vez, os ônibus cruzaram o rio Paraná e fizeram travessia para o Mato Grosso do Sul, ligando o extremo noroeste paulista com o caminho para a fronteira agrícola centro-oeste brasileira. A façanha só foi impossível porque a própria empresa implantou o sistema de travessia do rio através de balsas. No início criado exclusivamente para ônibus, esse sistema de travessias acabou dando origem à unidade de negócio do transporte hidroviário, que durante 25 anos, o porto de Itamaraty e seus ferribotes respondiam pela travessia de automóveis e caminhões entre os dois estados. Na década de 90, a empresa teve um grande crescimento no negócio de cargas, bem como conquistou mercados mais atrativos, além de ter iniciado um processo de profissionalização. Entretanto, nem tudo foi flor. Algumas mudanças no comando da empresa, empregadas por divergências culturais, comprometeram o crime interno, além de algumas decisões equivocadas no negócio. A partir do ano de 2000, com a chegada do novo milênio, podemos afirmar que a Itamaraty entrou numa das maiores transformações de sua história. Em novembro de 2009, a empresa estendeu sua área de atuação, adquirindo novas linhas. Meus amigos, se vocês gostaram, já deixe aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos e quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Obrigado a todos. Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Achei. 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 O que é isso?